Nessa questão, o candidato precisava comparar duas informações. Quais informações? Os preços dos perfumes e a porcentagem representativa de venda que aparecia no segundo gráfico. Era muito importante, então, que o candidato multiplicasse esses valores. Por quê? Porque ele descobriria quanto cada um dos perfumes contribuiu para a renda final. Dessa maneira, o perfume 4, embora não tivesse o maior preço, ele teve uma porcentagem muito expressiva. Por isso, ao se repor o estoque, como o perfume 4 foi o mais lucrativo, o dono do estabelecimento deve optar por repor esse item. Dessa maneira, a alternativa D.